Fala minha rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje irei mostrar pra vocês os ônibus dos cantores que estão com a plotagem nova Eu vou mostrar alguns cantores de Arroz e também vou mostrar o ônibus de Lambaçaia Que tá top dos tops Então eu selecionei alguns cantores que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar o ônibus de Ana Catarina, de Rana Clara, de Caiozinho Ferraz, de Vano Salles Pablo, Lambaçaia, Luanzinho Moraes, Devil Novaes, Taironi e Mesa de Bar Eu vou mostrar isso pra vocês logo após a vinheta E se você tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar notificações Que é pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do Arrocha, da Arrochadeira e do Piseiro Que agora tá com tudo também Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, como eu falei pra vocês Hoje eu vou mostrar os ônibus dos cantores de Arrocha e um especial que é de Lambaçaia, que é de Lambada Mas como esse canal fala sobre Arrocha e Arrochadeira Não tem problema de mesclar os dois e mostrar em um vídeo só, beleza? E o primeiro ônibus que eu vou mostrar pra vocês é de Ana Catarina Não tem o vídeo dele, mas tem o foto, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês Poder analisar, porque o ônibus dela é muito top Então vamos lá ver o ônibus de Ana Catarina E o segundo ônibus que eu vou mostrar pra vocês é de Ana Clara Cara, ela foi uma revelação aí do ano de 2019 Canta muito e o ônibus dela também é muito bonito Eu vou mostrar ele aqui pra vocês também Então vamos lá ver o ônibus de Ana Clara Pois é, minha rapaziada, muito top é o ônibus de Ana Clara O outro ônibus que eu vou mostrar pra vocês aqui é de Caiozinho Ferraz Então vamos lá ver o ônibus de Caiozinho Ferraz Pois é, rapaziada, esse ônibus de Caiozinho também é muito bonito, cara Eu gostei demais do ônibus dele E assim, Caiozinho também canta demais E vai fazer muito sucesso aí Porque o cara tem um talento incrível, cara E o outro ônibus que eu vou mostrar pra vocês aqui é de Silvano Sales Recentemente também eu trouxe a história dele aqui no canal Se você não viu, eu gostaria que vocês vissem Porque a história tá muito top E com certeza vocês vão gostar Então vamos lá ao ônibus de Silvano Sales Passeada, possa ser que algum desses ônibus aí Que eu tô falando de alguns cantores Possam que esteja mudado alguma coisa A plotagem, então Se você saber que mudou É só você comentar aqui embaixo Emerson, mudou, não precisa me xingar Que assim eu posso estar trazendo outro vídeo mais atualizado pra vocês Porque muitas vezes a gente pesquisa, pesquisa bastante Possa ser que no meio dessa pesquisa que a gente pesquisou O cantor já tenha mudado Porque assim, cara Quando eu venho trazer um vídeo tipo esse Eu venho pesquisando assim Há mais de, tipo, quase um mês Porque é difícil a gente achar fotos, essas coisas Vídeos, então Tô deixando pra bem claro pra vocês aqui Caso que algum desses já tenham mudado É só vocês comentar aqui embaixo Que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E se também você ver algum desses ônibus aí de cantores Passando na sua cidade Tira uma fotozinha e manda pra aqui Porque manda pro canal Emerson Weasley Que a gente vai estar analisando, beleza? E postando aqui no canal É só mandar no meu Instagram Arroba Emerson Weasley Pronto e já era E o outro ônibus que eu vou mostrar pra vocês aqui É o ônibus de Pablo Número 1 do Arrocha aí com certeza Então vamos lá ver o ônibus dele Pois é, rapaziada O ônibus de Pablo aí É muito lindo Gostei demais de ver o ônibus dele O outro cantor que eu vou mostrar pra vocês aqui O ônibus é de Lambaça Que agora tá com plotagem nova O ônibus tá super lindo Cara, e assim lá no perfil oficial dele no Instagram Tem lá a foto do ônibus dele Tem também um pouco do vídeo, cara E muito top Então eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui pra vocês Pra vocês verem Porque o ônibus dele tá muito lindo, cara E assim, o ônibus dele tá muito lindo, cara E assim, o ônibus dele merece demais O meu do Move muito humilde Aconteceu uma coisa recentemente comigo Gostaria até de agradecer a ele Se ele estiver vendo esse vídeo aqui, cara Que assim, ele tá lá no Instagram Ele no status Pedindo pra galera ir lá e E mandar perguntas pra ele, tá ligado? Aí eu falei E aí, Léo? Manda um salve aí pro canal Emerson Weasley, cara Ele foi lá e me deu um arroba Se vocês não conhecem ainda a minha história Tem um pouquinho sobre a minha trajetória no canal do Emerson Weasley Lá no YouTube, viu? Se inscreva no canal desse rapaz Que ele é sangue bom demais E tem história de diversos outros Cara, quando eu vi assim, ó Na minha notificações Caiu vários seguidores lá no meu Instagram Então, cara, muito bom Gostei demais Léo, muito milhão de parabéns aí pelo seu sucesso Cara, que Deus possa lhe abençoar cada dia a mais E que você consiga fazer muito e muito sucesso Porque você é humilde demais E assim, cara Já era seu fã E agora veio muito mais fã ainda Então, gente Deixe bastante like nesse vídeo aqui Se você gostou desse ônibus de Léo do Morro também Que eu vou mostrar pra vocês Deixe bastante like também Então vamos lá ver o vídeo do ônibus de Léo do Morro Da banda Lambaçá É da banda Lambaçá e de Léo do Morro Então vamos lá ver um pouco do ônibus Tchau 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 Nossa, rapaziada Como vocês viram aí O ônibus muito top Cara, ficou linda aí Essa plotagem nova Assim, Léo Parabéns, cara E muito sucesso Muito sucesso Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda E o outro ônibus Que eu vou mostrar pra vocês aqui É de Luanzinho Moraes Que ele também mudou agora em janeiro Deixou também um vídeo Na sua rede social Lá no seu perfil oficial No Instagram Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Beleza Então vamos lá O ônibus dele Nossa, rapaziada Muito top aí O ônibus de Luanzinho Moraes Gostei demais Muito lindo Muito lindo mesmo Cara, deixa bastante like nesse vídeo aqui Porque esse vídeo merece bastante like Bastante mesmo A meta pra esse vídeo aqui É 500 likes Então deixe, 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 deixe Deixe mesmo Bastante aí E compartilha esse vídeo aí Com seus amigos no WhatsApp E também nos grupos lá no WhatsApp Compartilha pra geral Que é pra eles também Saber os ônibus dos cantores E ficar por dentro de tudo que acontece Na música baiana em geral E o outro ônibus que eu vou mostrar pra vocês aqui É de Devinho Novaes Devinho Novaes também mudou o ônibus também Agora por trás do ônibus Tá muito top aqui o ônibus dele E eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês Não tive acesso ao vídeo de ônibus de Devinho Novaes Como eu tive acesso ao vídeo de Lambaçaia E de Luanzinho Moraes Mas mesmo assim vou mostrar a foto dele aqui pra vocês Vamos lá Cara, muito top aí Ficou o ônibus de Devinho Novaes E o outro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês É de Tairone O ônibus de Tairone também é muito top Cara, eu não sei se Tairone ainda tá com esse ônibus Mas até o mês de dezembro, é janeiro Ele ainda tava com esse ônibus Então se ele não tiver e você saber que ele tá com o outro E passou na sua cidade, é só tirar uma foto E mandar aqui pro canal Emerson Weasley É só lá no meu Instagram, arroba Emerson Weasley Lá você manda a foto, troca uma ideia comigo e tal Então vamos ver aqui um pouco do ônibus de Tairone Pois é rapaziada, muito top é esse ônibus de Tairone Tairone é um cara que canta demais Também eu trouxe a história dele aqui no canal Caso algum de vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição A história de Tairone tá muito top Outra banda que eu vou mostrar hoje pra vocês aqui É de uma banda de arroche Que ela não é da Bahia Se eu não me engano agora ela é do Maranhão Mas tá fazendo grande sucesso, cara E assim, o sucesso dela não é muito, muito, muito grande na Bahia Não chegou muito grande ainda Mas vocês vão ver muito, muito, muito ainda Ela fazendo sucesso aqui na Bahia Que é a banda Mesa de Bar A banda Mesa de Bar é uma banda muito top, cara Eu gosto demais, eu uso bastante também Assim, o ônibus da banda dele também é muito lindo, cara Então eu resolvi trazer o ônibus dele aqui e mostrar pra vocês também Então vamos lá ver o ônibus da banda Mesa de Bar Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, o ônibus é muito bonito E assim, cara Esses ônibus aí são muito top Com fé em Deus ainda eu vou chegar ao patamar desses caras Pra comprar um ônibus desse pra mim também Mas também eu não tenho banda, cara Quem sabe, né Daqui pra lá eu não enrico E vou ter umas bandas aí de arrocha, de arrochadeira Porra, seria sonho Então gente, esse vídeo vai ficando por aqui, cara Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse Se você gostou, deixe bastante like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E me sigam lá no Instagram Arroba Emerson Easley Se você gostou desse mesmo, de verdade Compartilhe com seus amigos, cara Porque seus amigos também merecem ficar por dentro De tudo que acontece no mundo Da rocha, do arrochadeira, do piseiro Do forró, do samba, do pagode Do lé, do trap Então gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado e até o próximo vídeo